Beleza, beleza. Vamos pra cima então. Nichos de mercado. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês me falam quando aparecer. Pra vocês dois aí. Pronto, isso aqui eu fecho. E isso aqui eu posso ocultar. Beleza, nichos de mercado. Então, essa aula também vai ser uma aula rápida, tá? Ela é uma aula bem direta, então eu quero mesmo que vocês entendam um pouco do conceito do que é nicho de mercado, tá? É a nossa aula número 12. Olha que interessante. Número 12, então a gente tá falando de três meses, então, aí, né? De projeto acontecendo. Um pouco mais que eu tive algumas aulas que não pôde, né? Não tive como fazer. Agarrado aqui na agenda minha e tal. Mas estamos aí na nossa décima segunda aula hoje, então, falando sobre nicho de mercado. Eu deixei aqui, ó, esse documento. Eu vou gerar um PDF desse documento aqui dessa aula, tá? E isso aqui vai ser enviado lá no grupo de WhatsApp pra vocês. Beleza? Lá nesse documento tem um vídeo de referência dessa aula que eu vou passar pra vocês. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, é o Alex Vargas, tá? Eu gosto do trampo dele. Foi um dos primeiros... Um dos primeiros cursos... Um dos primeiros... É, acho que foi o segundo ou terceiro curso de marketing digital que eu tive contato, assim, com ele em 2013. Esse cara, ele trabalha até hoje com marketing digital, focado em afiliado, né? Muito bom pra mim. Um curso de marketing digital mais completo do mercado. Muito completo mesmo. Chega a ser maçante, cara. De tanta aula que tem, sabe? Enfim, ele é muito bom. Nichos de mercado, então. Beleza. O que são nichos de mercado, tá? Quando a gente for falar de nichos de mercado, a primeira coisa que vocês vão pensar é em buraco. Em um gap, né? Igual o gap do futebol americano, lembra? Do gap do futebol americano, um buraco ali, tá? Então, nichos de mercado são isso. São problemas, tá? São buracos ali que as pessoas têm e elas buscam solução pra esses problemas. Como assim, Adam? Problemas que essas pessoas buscam soluções. Eu já venho falando disso, né? De quando você vai lá no Google, as pessoas estão com um problema ali, elas vão lá no Google e fazem uma pesquisa e buscam uma solução pra aquele problema, tá? Mas a gente vai sempre tocar muito nesse assunto. Existem nichos de mercado que são grandes e também existem sub-nichos, ou seja, são nichos dentro desses nichos de mercado, né? Sub-nichos são ramificações dentro desses nichos de mercado. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos cinco nichos mais conhecidos, mais famosos aqui. Esse aqui, ó. Ganhar dinheiro. Vou sair, vou negritar. Saúde, relacionamento, hobbies e profissionalizantes. Por exemplo, ganhar dinheiro. Existe o nicho ganhar dinheiro, né? Então pode ser ganhar dinheiro em casa, ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro com e-commerce, ganhar dinheiro com afiliado, ganhar dinheiro vendendo produto físico, né? Então tô vendendo suplemento, tô vendendo tênis, tô vendendo roupa de marca, enfim. Então esse é um nicho, ganhar dinheiro. Dentro do nicho de ganhar dinheiro existem sub-nichos, né? E é isso. Um sub-nicho dentro do nicho de ganhar dinheiro, por exemplo, é o próprio ramo de afiliados, né? Então é trabalhar como afiliado é um sub-nicho dentro, é uma ramificação do nicho ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro na internet é um outro sub-nicho. Então, tipo, ganhar dinheiro é o nicho aberto, o nicho grande, né? E as ramificações dele, ganhar dinheiro como afiliado é um, ganhar dinheiro como blogs é outro, ganhar dinheiro vendendo produtos físicos é outro, ganhar dinheiro vendendo espaço na internet, vendendo anúncios na internet é outro. Enfim, existem sub-nichos dentro desse nicho, tá? A mesma coisa do exemplo de saúde. Deixa eu colocar aqui, ó, exemplo de sub-nicho aqui, sei lá, afiliados. Sub-nichos, afiliados, gestão de tráfego, consultoria, etc. Ou seja, tudo que você consegue estar dentro do nicho de ganhar dinheiro, você consegue ter essa troca tanto de serviço quanto de produto e a gente está dentro do nicho de ganhar dinheiro. Mesma coisa do nicho de saúde, tá? Como assim, ah, do nicho de saúde? Um exemplo do nicho de saúde aqui é emagrecer. Né? Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo. É, emagrecer, emagrecer ou ganhar massa muscular. Né? Então, esses aí são nichos dentro do nicho de saúde, né? Tem isso, emagrecer, ganhar massa muscular e etc. Então, deixa eu colocar aqui um... Deixa eu tirar esse negrito aqui. Isso, e colocar um etc aqui. Aqui, cara, saúde aqui tem... Cara, tá tudo aqui, tá? Por exemplo, sei lá, pode ser... Essa saúde aqui pode ser uma saúde mental também. Né? Então, por exemplo, meditação. Eu acho que meditação está em um outro nicho que é do... Não, é. Meditação eu acho que está dentro de saúde também. Né? Se a gente estivesse falando de saúde mental, por exemplo. Tá? Então, a gente está dentro desse nicho saúde. A gente tem emagrecer, tem ganhar massa muscular, tem dieta. Né? Então, por exemplo, é... Vou até colocar aqui, né? É, dietas. Né? Tanto para emagrecer quanto exercício físico. Então, isso aí são todos sub-nichos dentro do nicho grande saúde. Beleza? Mesma coisa no caso de relacionamento. Então, relacionamento tem... É... Sei lá. Vou dar um outro... Relacionamento tem lá. Exemplo de relacionamento. Sei lá. Como conquistar uma garota. Dentro de relacionamento, então, um nicho. Como conquistar uma garota é um sub-nicho. Né? Porque, por exemplo, dentro de relacionamento a gente pode falar de, por exemplo, casamento. Né? Isso aí é um sub-nicho também dentro do relacionamento. Quer ver? Por exemplo, outra coisa de relacionamento. Relacionamento LGBTQ. Né? Então, relacionamento LGBTQ+. Né? Isso aqui é um sub-nicho também dentro do nicho de relacionamento. Né? Deixa eu ver um outro tipo de relação... um outro sub-nicho aqui dentro de relacionamento. Eu sei lá. Trisal, velho. Trisal também, né? É um sub-nicho dentro de relacionamento. Trisal é aquele casal a três. Né? Então, sei lá. Duas minas, um cara, dois caras, uma mina. Sei lá. Enfim. Né? Isso aí tudo está dentro do nicho de relacionamento. A gente pode pensar em... É... É... Eu vou colocar aqui... Trisal... Eps... Acho que eu vou ter... Aí. Pronto. Beleza. Então, de relacionamento tem esses exemplos. Aí. É... É... Exemplo de sub-nicho de hobby. É... Por exemplo... Ah! Vou dar um exemplo do meu mercado, no que eu pratico, futebol americano. Então, eu posso ensinar futebol americano. É um hobby. Né? Sei lá. Como jogar golfe. Né? Outro esporte. Vamos pensar em... Xadrez. Né? Né? É um... Vamos supor. Às vezes, é um hobby da pessoa e ela quer ensinar isso para outras pessoas. Como jogar xadrez, velho. Como jogar xadrez de forma profissional. Né? Como jogar xadrez e vencer campeonatos. Enfim. Inclusive, eu até tive contato com um cara, quando eu trabalhei na Samba Tech, eu trabalhava na Samba em 2018 e 2019, e um pouco de 2019, e eu tive contato com um cara que ele tinha um projeto de um negócio que era ensinando, era aula de xadrez. Né? Então, isso aí está dentro de hobbies aqui, né? E profissionalizante, por exemplo, é... Deixa eu colocar um etc aqui. E profissionalizante, por exemplo, a gente pode colocar de, por exemplo, como fazer hambúrguer artesanal, como ser eletricista, como fazer site, etc. Ou seja, profissionalizante é aquele curso em que... É aquele nicho em que tem alguém ensinando outra pessoa a fazer algo. Tá? Por exemplo, eu estou ensinando vocês aqui, né? É marketing digital. Isso aqui tem a ver com algo profissionalizante. Faz sentido? Lá embaixo eu vou dar um exemplo de união de nicho. Tá? Que é, por exemplo... Profissionalizante, por exemplo. Ó, eu estou ensinando marketing digital para vocês. A união de nicho. Ó, é... Como fazer marketing digital para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, eu estou dando um exemplo de profissionalizante e de ganhar dinheiro. É uma união de dois nichos. Isso também pode acontecer. Tá? Um outro hobby aqui... Ah, um outro hobby aqui muito legal, cara. Viajar. Viajar, por exemplo. Então, por exemplo... Um guia das melhores viagens na África do Sul. Por exemplo. O guia dos melhores lugares para ir na África do Sul. O guia dos melhores lugares para ir na Europa. Enfim. Como viajar... Olha outra coisa. Exemplo de união de nicho também. União de hobby com ganhar dinheiro. Como viajar o mundo e ganhar dinheiro. Faz sentido? Então, ó... É um hobby viajar o mundo e ganhar... E ainda ganhar dinheiro. Né? Pode ser uma união dos três nichos aqui, ó. Como viajar o mundo, aprender marketing digital, por exemplo, que é profissionalizante, e ganhar dinheiro. Ou como aprender marketing digital, ganhar dinheiro e viajar o mundo. Tá vendo? Tá dentro de três nichos diferentes, ó. Você pode atacar em três nichos diferentes. Saca? Então, isso aí são ideias, então, de nichos de mercado. Cinco nichos mais, assim... Sei lá, mais quentes, que a gente pode falar. Tá? Quais são os nichos mais rentáveis do mercado? Isso aqui é uma pergunta que a galera faz muito. Né? Adam, qual é um nicho bom para eu poder trabalhar? A pessoa pensa, fala, né? Qual é um nicho bom para eu poder trabalhar? Fazer uma estratégia de marketing para qual nicho? Em qual nicho? Né? Primeira coisa que é preciso fazer é entender o que você gosta de fazer. Por que você vai ter mais interesse em trabalhar nele? Vou dar o meu exemplo aqui. A gente tem esse projeto aqui. Para quem... Isso aqui vai ficar gravado lá no YouTube, então eu vou deixar explicado aqui. Isso aqui é um projeto chamado FA de Favela, que eu ensino futebol americano para a molecada aqui da minha região, em Belo Horizonte. Beleza. Como estamos aí na época da pandemia e não está tendo, eu trabalho com marketing digital, negócios e vendas na internet. Eu estou ensinando marketing digital para essa galera que faz futebol americano comigo. Beleza? Então, isso aqui é algo que eu gosto de fazer. Ensinar marketing digital é algo que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu faço uma consultoria com um cliente meu, por exemplo, ou então eu estou fazendo uma reunião. Eu gosto de ensinar isso. Eu gosto de falar sobre marketing digital. Então, por exemplo, para mim, Adam, qual é o nicho rentável? Para o Adam, é um nicho bom, seria marketing digital. Ou seja, esse nicho aqui é o profissionalizante. Ou seja, ensinar pessoas marketing digital. Sabe? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que você gosta de fazer. Se eu gosto de jogar futebol americano, por exemplo, eu poderia ensinar a jogar futebol americano. No nicho de hobbies. Mas, olha, sei lá, como ser o melhor defensive back do Brasil. Eu tenho até um exemplo disso aí que eu falei com o Roque Santos, um amigasso meu do futebol americano. E ele é um puta de um defensive back, joga muito bem na secundária. E eu falei com ele, cara, faz o manual do defensive back do Brasil. O cara, o Roque, é a seleção brasileira, ganhou vários títulos nacionais. Foi para a República Tcheca para jogar. Jogou nos Estados Unidos, no Mundial, sabe? Então, tipo, ele tem uma bagagem para ele poder falar disso. E é algo que ele gosta de fazer. Jogar futebol americano. E ele é preparador físico. Ou seja, está tudo dentro do negócio dele. Do que ele gosta de fazer. Então, ele ensinar futebol americano, por exemplo, Como ser um defensive back de ponta aqui no Brasil, por exemplo, Tem a ver com o nicho de hobby. Ele está ensinando um hobby para alguém aqui no Brasil ainda. E eu estou falando hobby porque, pô, tem gente jogando profissional aqui no Brasil? Tem. Mas o número é ridiculamente pequeno. Pode ser que a pessoa pode... Pode ser que ele junta os nichos aqui. Ou seja, ensina o futebol americano como hobby, Mas para ganhar dinheiro. Como viver de futebol americano no Brasil? Os caras viveram futebol americano no Brasil. Eu também vivi. Em 2013, eu ganhei dinheiro com futebol americano. Fiquei três meses em São Paulo. Recebi para isso na LFA. Então, hoje no Brasil, a gente tem muito mais pessoas fazendo isso. Então, o que eu quero trazer aqui de ideia É que quando as pessoas procuram nichos mais rentáveis no mercado, A primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, É entender o que você gosta de fazer. Talvez pode até parecer aqui clichê aquela ideia de Ah, procure algo que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Mas isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, quando você faz uma pesquisa Sobre o seu mercado, por exemplo, Fica muito mais simples de você... Se é algo que você gosta, fica muito mais simples de você trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu vou preparar essa aula aqui, É super tranquilo. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso. Procurar mais informações sobre algo que eu já sei E canalizar aquilo para pensar, olha, você vai ser didático E ensinar dessa forma para eles. Então, é importante você fazer pesquisa Para entender se tem pessoas dentro do nicho que você quer trabalhar. Procure entender se existem pessoas Buscando resolver algum problema relacional ao nicho Que você tem interesse de trabalhar Ou tem mais facilidade para falar sobre ele. Beleza? Buscar no planejador de palavras-chave do Google Sobre os nichos Ou então usar o Wordz, o WebSuggest, etc. A busca no planejador de palavras-chave A gente até já fez aqui. Vou usar um aqui do... Aqui, ó. Esse WebSuggest aqui Que é de um cara que eu gosto muito Que é o Neil Patel É um cara muito foda em... Aqui, está até marcado aqui dele. Que é um cara muito foda Para mim é... E para mim e para o mundo, né? A empresa número um de marketing digital no mundo É desse cara, do Neil Patel. É interessante Eu recebi no ano passado Uma oferta para trabalhar na empresa dele Como na área de vendas. Eu já tinha começado a patriscar Na época eu falei Ah, não, vou seguir aqui e vou empreender. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês É essa ideia aqui, ó. Então você entrou aqui Neil Patel O WebSuggest E aqui você joga uma palavra-chave Eu até dei alguns exemplos aqui, ó Mas aqui você joga uma palavra-chave Por exemplo, de mercado. Então, por exemplo De um nicho de mercado Então, por exemplo Vou entrar aqui, ó Vamos procurar alguma coisa que... Sei lá, no nicho de saúde Sei lá, como emagrecer, né? Então, sei lá Como emagrecer Para a gente dar um exemplo Dá um enter aqui, ó O que acontece nessa ferramenta? Essa ferramenta é gratuita, tá? Tem coisas que são pagas Que você pode pagar, né? Escolher planos e preço para poder pagar Mas o básico dela aqui é gratuito O que ele te entrega? Aqui é uma visão geral Umas ideias de palavras-chave E ideias de conteúdos Baseadas nessa busca que você fez Nesse caso da busca que eu fiz aqui Como emagrecer Então tá aqui, ó Análise da palavra-chave Como emagrecer Volume de buscas O volume de busca é alto Tá vendo? 49.500 SEO dificuri Aqui É a dificuldade De você fazer Um ranqueamento Para ficar em primeiros Nos primeiros lugares Na busca do Google Tá? Então isso aqui é a dificuldade De fazer SEO Para essa palavra-chave Tá? A dificuldade aqui é 47 de 100 Tá? Para você poder fazer SEO Nessa palavra Tem aqui a média de custo por clique Tá vendo? CPC Quanto que é o custo por clique Dessa palavra Eu acho que o custo por clique Dessa palavra-chave É mais do que 0,66 centavos Tá? Mas isso aqui é uma média também Enfim É É Tem alguns dados E aqui ó Tem volumes Tá vendo? Volume de busca Tá vendo? Por mês Tá vendo? Volume de busca Por dispositivo móvel No desktop Tá vendo? Desktop é muito menor Do que no celular Enfim Aqui dá para você tirar Alguns insights Tirar algumas ideias Aí ó Vamos por 18.000 pessoas Clicam nos resultados Nenhum clique Pago SEO Tá vendo? Faixa etária Das pessoas que realizam Um tipo de pesquisa Tá vendo? Então ó 30 pessoas É 31% Feita de pessoas De 25 a 34 anos 35 a 44 anos 29% Então cara Você tem várias ideias E um outro Uma outra coisa interessante É isso aqui ó Ideias de palavra-chave Ou seja Imagina que você tenha um produto Tá? Você tem um produto De emagrecer Você vende um produto Que é um suplemento Vamos pensar dessa forma Então é uma loja de suplemento Que vende um produto É de emagrecer Seja lá um shake O que for Beleza Se você quer vender Esse produto na internet Se você quer vender Esse produto na internet Uma boa maneira É você ranquear Essa palavra-chave De como as pessoas Buscam essa palavra-chave No Google Tá? Então por exemplo A pessoa vai escrever lá Como emagrecer Né? É Isso é um termo Que a pessoa utiliza Tá? E aí essa ferramenta Do Neil Patel Ela dá ideias De palavra-chave Outras ideias Por exemplo E tendência Volume Curso por clique Tá vendo? Ele dá uma ideia Pra você Então olha que interessante Você buscou como emagrecer Ele já deu outras ideias Aqui ó Como emagrecer rápido Como emagrecer o rosto Como emagrecer em uma semana Como emagrecer rápido E fácil em três dias E o volume Delas de buscas Ó Volume O número de buscas Por essa palavra-chave No intervalo de um mês Tá vendo? Aqui tem ideias de conteúdo Olha que interessante Ó Como emagrecer rápido Tá vendo? Tá vendo que aqui Eles até negritaram Negritaram A palavra-chave Como emagrecer rápido Como emagrecer Tá vendo? Rápido Dicas e truques Pra perder o peso Tá vendo? Tá vendo? Ideias de conteúdo Tá vendo? Então Isso aqui tudo Isso aqui tudo Vai Ajuda muito Alguém A escolher um nicho De mercado Tá? Quando você tá aqui Procurando nichos rentáveis Vale a pena você dar uma olhada Em uma ferramenta assim Pra entender Um pouco sobre esse nicho De mercado Que você tá procurando Tá? A mesma coisa vai acontecer Se você trocar Como ganhar dinheiro Né? Aí tá aí O volume de busca Alta dificuldade de SEO Tal Paydificury Custo por clique Eu acho que esse clique Tá muito baixo Tá vendo de novo Mas tudo isso varia muito Enfim Mas aí tem aí Ideias de palavras Como ganhar dinheiro Como ganhar dinheiro na internet Como ganhar dinheiro rápido Dinheiro no YouTube Dinheiro extra Pela internet E aí E ideia de conteúdo Como ganhar dinheiro Através do Pinterest Olha que interessante Cara Olha isso Como ganhar dinheiro Através do Pinterest Pinterest Pra quem não sabe É uma rede social De fotos ali E tal Pra quem é designer Colocar ali Divulgar seu trampo E tal E olha pra você ver O tipo Aqui ó É um micro nicho Né? Ganhar dinheiro Lembra aqui ó Vamos voltar de novo Olha que interessante Agora vai ficar ainda mais fácil De entender Ganhar dinheiro é um nicho Aberto Nicho grande Né? Como ganhar Cadê? Opa Aqui Como ganhar dinheiro Através do Pinterest É um sub nicho disso Ou seja Cara Se uma pessoa Conhece disso Sabe fazer isso Ele consegue Vender um produto Só ensinando a ganhar dinheiro No Pinterest Só isso Com técnicos Com dica Com macete De ganhar dinheiro No Pinterest Olha é assim que você faz Sua arte Você divulga desse jeito Você compartilha desse jeito Você procura Essas pessoas Você entra em determinado grupo Assim Assim assado Ou seja Tem estratégias dentro Do micro nicho Como ganhar dinheiro Através do Pinterest Tá? Pra ganhar dinheiro Tá? Com a palavra Ganhar dinheiro Então Outras ideias de conteúdo Aqui Também Isso aí É É É É o que É a melhor maneira De você buscar No planejador Sobre os nichos Pra você entender Um pouco melhor deles Entender se é bom pra você Se faz sentido Com o que você Gosta de fazer Com o que você quer Fazer E também olhar E também olhar A questão da concorrência De quantidade De pessoas Que tem Trabalhando Nesses nichos Né Ou seja Quantos tubarões Estão trabalhando Nesse nicho Né É Outra coisa Procura entender Se tem dinheiro Rodando nesse mercado Né Não adianta nada Você entrar no mercado Que não funciona Né Procura entender O que as pessoas Que já estão trabalhando Nesse nicho Estão falando E estão fazendo Nesse mercado Né Busca entender O que você precisa fazer E se você tem interesse Em trabalhar nesse nicho É É importante Vocês olharem Isso aqui Procurar o que As pessoas Que já estão trabalhando Em determinado nicho Porque se não Se você entrar Num nicho de mercado Que não tem ninguém Trabalhando nesse nicho Provavelmente Tem alguma coisa errada Aí É bom você olhar Se tem alguma coisa errada Pode ser um Um oceano azul E você se dá muito bem Pode Pode sim Mas também pode ser Algo de tipo Cara Não tem mercado O mercado é ruim pra isso Sabe Não estamos conseguindo encontrar Não está dando ROI Enfim Não está sendo interessante Beleza Então é bom você Procurar isso Mas também Ao mesmo tempo Não é bom você querer Tipo Ah Eu estou começando agora Por exemplo Ah Vou entrar num nicho De ganhar dinheiro Que é um nicho Hoje O nicho ganhar dinheiro Né Aberto Grande Né O nicho grande Tem player Grande Gigante No mercado Desse milhões Em palavras chaves Enfim Né Então Talvez Seria interessante Você pegar um sub-nicho Dentro desse nicho Pra você ficar forte Nesse sub-nicho Pra depois você Aumentar pro nicho grande Né Então o sub-nicho Do ganhar dinheiro mesmo Aquele exemplo Do como ganhar dinheiro Trabalhando com o Pinterest Seria interessante Né Olha Poxa Eu vou começar nesse sub-nicho Caladinho aqui do Pinterest Vender Vender pra quem tá aqui dentro Pra depois eu pensar Num nicho maior Num nicho grande Sobre ganhar dinheiro De modo geral Caso você saiba Trabalhar dessa outra forma Nichos inexplorados É Já foi mais fácil Encontrar nichos inexplorados Né Porque atualmente Tem muita gente Trabalhando na internet Tá E vale a pena você pensar Igual eu falei Se estão trabalhando Determinado nicho Porque se não tem Ninguém trabalhando É bom você dar uma olhada E parar e pensar Poxa Por que não tem Ninguém trabalhando nisso Né Eu não sou Eu não sou O Como é que é O rei da ideia Única e absoluta Né Em um lugar Em vários lugares do mundo As pessoas estão pensando também Tá É melhor pesquisar os nichos É Que já existem E pensar em como inovar Naquele nicho Pensar em ramificações Dentro do próprio nicho Por exemplo Igual eu falei Como ganhar dinheiro Através do Pinterest Ou então Deixa eu ver Vamos montar uma cesta De café da manhã E ganhar dinheiro Olha aqui Olha que interessante Cara Olha que interessante Isso aqui Olha aí Mamães home office Olha aí Eu vou até abrir Isso aqui Porque Pô Gostei dessa ideia Porque olha aqui É um micro nicho Dentro do nicho De ganhar dinheiro Faz sentido Ganhar dinheiro Tá até marcado aqui Saiba como Montar cesta De café da manhã E ganhar dinheiro Olha isso Elas são Mamães home office Olha isso É um nicho de Ok Isso é um negócio online Do zero E tá bem feito Isso aqui Tá Embora tá inseguro Aqui Tem que ativar SSL do site Dela lá Marcia Tá legal Eu sou a Marcia De Queiroz Queroz Quer te dar um ebook Grátis Como criar o seu próprio Negócio online Insira o seu endereço De e-mail abaixo Desculpa Como criar o seu próprio Negócio online Seu empreendedora digital Como ser uma boa mãe Melhor Aí Tem um blog aí Tá fazendo um trabalho Legal de marketing Tá fazendo um trabalho Legal de marketing Aí Tá 2017 a 2020 Aí Enfim É interessante Esse tema Saiba como montar Uma cesta de café da manhã E ganhar dinheiro Cara Bobear Que dá pra criar Um produto Aqui dentro Então imagina o seguinte Isso aqui O que ela fez É uma postagem No blog dela Por exemplo Se clicar aqui Deve abrir o blog dela Aí É isso mesmo Como ela fez Uma postagem No blog dela Como montar Uma cesta De café da manhã E lucrar Tá E aqui provavelmente Ela vai falar De como é fazer isso Aí agora O que eu quero Que vocês pensem É uma outra coisa É Uma pessoa montar Um negócio online Somente ensinando Mães Ou mulheres Aí Tá A montar cesta De café da manhã Pra ganhar dinheiro Ou seja Ela vai ensinar Desde o zero A pessoa montar Cesta de café da manhã Vender Criar estratégia Na internet Pra vender Essa cesta De café da manhã Enfim Entenderam Essa ideia De O micro nicho Dentro do nicho De ganhar dinheiro Olha O nicho De ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Amplo Ganhar dinheiro Tem mil milhões De formas de ganhar dinheiro Até traficando droga Dá pra ganhar dinheiro Né Agora Como montar Cesta de café da manhã E ganhar dinheiro Aí já é um micro nicho Dentro de ganhar dinheiro Né Eu já tô diminuindo Aqui Aquele mercado E quando você diminui Esse mercado Você consegue ser mais direto Na sua ação de marketing Você consegue ser mais direto Na promoção Do seu produto Ou do seu serviço E por que você consegue Ser mais direto Porque por exemplo Olha aqui Essa mulher Mamães home office Aqui já tem uma coisa Ela só dedica Esse produto Pra mulheres Tá Quando ela vai fazer Um Aí ó Tá ruim O site dela Não tá abrindo Quando ela vai fazer Um produto Um conteúdo Ou um curso O que for Ela tá falando Com mulheres Tá Então quando ela vai fazer Tráfego Ela escolhe lá Só mulheres De tal idade Até tal idade Por exemplo Entendeu Então ela traz Essa ideia Mulheres trabalhar em casa Mamães home office Entendeu Então é essa Que é a pegada Delas aqui É Deixa eu colocar Aqui ó Isso aqui também É interessante Pensar em ramificações Dentro dos nichos Que é exatamente Isso que eu falei É Usar É Vamos dar o exemplo De novo né Cesta básica Pra ganhar Cesta básica É Como montar Cesta de café da manhã Pra ganhar dinheiro Isso é uma ramificação Dentro do nicho Ganhar dinheiro Beleza Então essa que é a ideia É Eu até coloquei Uns outros exemplos aqui ó Mães que acabaram De ter filhos E querem ter um corpo ideal Pronto Beleza Né Aí você pode criar Um produto Pra mães que tiveram filhos E querem ser empreendedoras E trabalhar em casa Né Então por exemplo Isso aqui é um subnicho Mães que acabaram de ter filhos E querem ter um corpo ideal É um subnicho Dentro De saúde Faz sentido? É um subnicho Dentro de saúde Né Ela quer Ela quer emagrecer Aqui ou então Quer ganhar massa muscular Depois de ter ganhado filhos A maioria das vezes Emagrecer Né E ter um corpo ideal Né E ter Cadê 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 Por exemplo Isso Quer ter um corpo ideal Né E aí você pode Pensar em ramificação disso Pô Você vai lá e pensa Mães que tiveram filhos E querem ter um corpo ideal Beleza Já existe esse produto Vamos supor que você está fazendo Uma pesquisa E encontrou Um produto Que é Mães que querem ter filhos Que tiveram filhos E querem ter um corpo ideal Aí daí Você pode pensar Em como você vai trabalhar Com mães Que tiveram filhos Porém Ao invés de ser o corpo Outra coisa Então por exemplo Mães Aqui ó Criar um produto Para mães que tiveram filhos E querem ser empreendedoras E trabalhar de casa Por exemplo É esse caso aí Mamães home office Aí ó Pegaram a visão? Então é essa que é a ideia Ou seja Aqui ó Mães que acabaram de ter filhos E querem ter Aqui ó Querem ter um corpo ideal Vou até colocar aqui ó Corpo ideal em negrito Ou seja É Nicho de saúde Beleza E aqui ó Você já está Criando um produto Para mães que tiveram filhos E querem ser É É Empreendedoras E trabalhar de casa Ou seja Qual nicho? Ganhar dinheiro O que que eu quero trazer aqui Para vocês de ideia É A ideia de cruzar os nichos Né? Ou seja É aquilo que eu falei Imagina que você viu De exemplo ali Você estava procurando ali Sobre mães que acabaram de ter filhos E aí você viu um nicho De mães que acabaram de ter filhos E querem ter o corpo ideal Né? Aí você pode pensar Poxa Eu posso trabalhar esse nicho Mães que acabaram de ter filho Tá? Como eu posso trabalhar? Ah eu sei Eu sei Criar negócio E trabalhar de casa Eu sei criar negócio E trabalhar de casa É Então eu posso ensinar Para mães que acabaram de ter filho Como ser empreendedora E trabalhar de casa Por exemplo E ter E ter a possibilidade De cuidar do seu filho E estar próximo do seu filho E não ter que pegar um ônibus Aí e trabalhar Enfim Entenderam a ideia? Você pode inventar Ou então juntar nichos Né? Isso aí é uma possibilidade Que é aquela ideia Que eu falei É É É Aqui em cima De você juntar Por exemplo Profissionalizante Né? Olha Como aprender marketing digital Né? Com ganhar dinheiro Certo? Então Como fazer hambúrguer Artesanal E ganhar muito dinheiro Na internet Com entrega no iFood Pronto Você juntou dois Nichos Beleza? É Como fazer Eu dei Eu dei um exemplo aqui também Ó Como fazer doce Gourmet E ganhar dinheiro Com isso Ou como ganhar dinheiro Viajando o mundo Né? Aquele outro exemplo Que eu tinha dado Que é o exemplo aqui Ó De viajar no mundo Hobby Né? E Como ganhar dinheiro Nicho de ganhar dinheiro Beleza? Isso aí é juntando Os nichos Beleza? Vocês conseguiram pegar Aí A ideia Do Que é nicho de mercado É Gustavo É Gabriel Conseguiram entender? Vocês tem alguma dúvida aí? Apareceu alguma dúvida aí? Ah Beleza Beleza A gente conversa amanhã Tranquilo Sem problema Mas sobre essa aula aqui Ó Ficou alguma ideia Ficou alguma dúvida aqui Sobre nicho de mercado? Gustavo Tá tranquilo? Tá tranquilo também Gustavo? Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou Fazer um PDF Dessa aula aqui Tá? Vou mandar ela lá no grupo Pra vocês Vou subir ela também No No YouTube Então vai ficar lá aberto Lá também pra vocês poderem acompanhar Essa aula Beleza? Vou tirar aqui Aparar essa gravação Tá bom?